Por Toda Minha Vida Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por Toda Minha Vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar E cada volta tua me apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna dejeitura de viver A espera de viver ao lado teu Por Toda Minha Vida Eu sei que vou te amar A eterna dejeitura de viver A espera de viver ao lado teu Por Toda Minha Vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar